Boa da dozela do Campina da Lagoa O menino é o mineiro duro Comer de queijo, tá do Paraná Vinícius, bolinho O gabinício começou pra ele Bateu pra fora o pico da cancela Abriu, bateu, entrou a mão nele Solta o gol de pedaço Voltai todos com a força da As duas pernas é difícil Imagina com a força de uma só Por que você tá falando isso, Fernando? Porque o balbão vai escurear Até aí as duas pernas dele tá travadas, não tá? Quando o doutor entra rodando pra direita Que é a mão do bolo dele Observa aquela perna de fora do Vinícius Uma agarrada, aí ele fala Eu tenho que escurear Um tanto de parada desse aí Porque quando o balbão escureia Ele ganha mais nota na sua variação Vamos ver os números O Dinas Terra Força Apontando a bola, menino! Apanhadeiro! Ação Cristiano, a Gabi, que achou! Cadê o Vitor? Cadê as palmas? Céu, 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 Céu! Lembra das regras? O balbão só recebe nota Quando ele vence os oito segundos E o doutor roda na mão Repara que ele vai travar o antibraço na coxa Tem que fazer aquele direito, ó Que tá na corda Ele trava na coxa Aí ele fortalece a montaria Consegue vencer a nota vai chegar E o doutor muito obrigado Shopping Sistemas Mercado Bom Dia E posto Ouro Verde Aguardando os números Chega nos nossos camarotes É no cara É com um abraço muito exigente Ô Leandro Não cobra cada jeito nenhum Amanhã vai tudo embora Amanhã tem disputa viva Ele abre o trigo da canção O posto o pato o pato Já põe a mão na mão Ele quebrou Quebrou de novo Não vai muito E volta O Guilherme do ano Ele não... A CRTGV Super Cup Os melhores do Brasil O prefeito Edilson Moura Nossa primeira dama Rose Moura Essa foi pra vocês Vocês vão observar mais uma vez O Caldói defendendo O que é defender Fernando? Olha o braço Guilherme Eu puxo ele pra dentro Ele vai defender agora Jota o braço pra trás E encaixa na corda americana O único local Que ele não pede forças Com o animal Valeu Mercado Bom Dia E apostou no verde Instaladora Caviole Andrei Agro Negócios Armazém da Terra Atual Tec Internet É o Dourado Sul É o Dourado Sul Marcar e a Porteira pra ele Em nome de Torneário Estrela Atual O Tag Telecom Funcionando Ele é todo o que faz Um tão difícil A Lila Porteira Para Galvão Pra cima Eu quero ouvir o grito E o aplauso da galera Pro menino aí Não tenho o que falar Eles são os melhores do Brasil ACR, BGB, Supercamp E o menino é a dois E a luz melhores pra vir Vou mostrar no LED O que que o Caldói vai fazer Pega de novo Ceará Eu quero mostrar a manobra Que o Caldói faz Em cima do Toro As vezes a gente tá olhando E pensa que são movimentos aleatórios Mas não Olha no replay O Caldói vai abrir as pernas Quando o Toro tá rodando Ele abre a perna Pra encaixar a corda Olha no LED Ele abre a perna Aí o Toro joga ele na corda americana E ele consegue vencer Nossa, muito obrigado Aos quatro assinadores Andrei Bazaia, Rufo Rogério Secon E Julinho do Moe 85 pontos Obrigado, Edson Obrigado, Mandeira Um abraço a todo mundo O Minas da Oeste Até acabou E gostou de mais Quando o São Domino Era de mais novo O Caldói no novo A outra vez da cancha No Rio Toda a MC Ele vai sucuri Bateu pra lá O Minas da Oeste Pedalou E partir com a nova montaria É esse aí Sucuri Anderson de Oliveira Consegue vencer E vamos observar Que ele vai tirar a pressão O que é tirar a pressão do Toro? É abrir aquela perna de fora Olha no LED Qual perna, Fernando? A direita E abre a perna Não é pra escoliar E sim pra se reposicionar Consegue vencer E a volta vai chegar 85 pontos Olha o entraria avenida Mercado Eldorado E aí O que é que ele faz aí Determinado em cima do Toro Vocês vão observar O que é que controla o corpo do Cowboy? Piloto de avião Tem controlador de voo Cowboy do Rodentor Tem um controlador no seu corpo O que é o controlador? Aquele braço que tá pro alto Olha no LED Ele joga o braço na frente do rosto E puxa o braço pra trás Quando ele puxa o braço pra trás Ele traz o peso do seu corpo Em cima da corda americana Consegue vencer A volta vai chegar E por aqui A gente agradece A todos os amigos Da livraria avenida Mercado Eldorado E também JR Sistemas 85,75 Nós somos ACR E aí E aí E aí